DJRD Tá Minha mulher enxergou pro rolê Na mente dela nem ia saber Desde pra me a noite eu liguei pra ela Todo nervoso, cadê você? Ela falou que um dia eu saí Todo estressado que ia ter sumido E de novo voltou a discursar Ela bateu na tese que vai ser assim Ela bateu na tese que vai ser assim Minha mulher vem descontar Mas tem a lei do retorno Fui, partiu Vou pro Mandela de novo Fui, partiu Vou pro Mandela de novo Minha mulher vem descontar Mas tem a lei do retorno Fui, partiu Vou pro Mandela de novo Fui, partiu Vai que eu vou pro Mandela de novo Vai que eu vou pro Mandela de novo DJRD Tá, robô pai Minha mulher enxergou pro rolê Na mente dela nem ia saber Desde pra minha noite eu liguei pra ela Todo nervoso, cadê você? Ela falou que um dia eu saí Todo estressado que ia até sumir E de novo voltou a descontar Ela bateu na tese que vai ser assim Ela bateu na tese que vai ser assim Minha mulher vem descontar Mas tem a lei do retorno Fui, partiu, vou pro Mandela de novo Fui, partiu, vou pro Mandela de novo Minha mulher vem descontar Mas tem a lei do retorno Fui, partiu, vou pro Mandela de novo Fui, partiu, vou pro Mandela de novo Fui, partiu, vou pro Mandela de novo Para eu te encontrar Fui, partiu, vou pro Mandelaers Fui, partiu, pro Mandelaers